E aí, Diari E aí, Zica E aí, Vassourinho Tá na onde, filhote? Tô aqui na encerrada, mano, com a equipe Firmapro Cola aqui pra nós trocar ideia sobre o clipe Demorou, tô encostando, é nóis Fechou, é nóis Aqui só tem patrão Nós tá na condição De frente pra praia, hotel beira-mar O dia do doce E aí, Diari Aqui só tem patrão Nós tá na condição De frente pra praia, hotel beira-mar O dia do doce E aí, Vassourinho Aqui só tem patrão Nós tá na condição De frente pra praia, hotel beira-mar O dia do doce E aí, Vassourinho Da coxa, beira-combi, tá na moda Todo trajado pra ir pro rolé Hoje tem baile subir pra São Paulo Vou de Santa Fé A Big A ponta aí em cima O camarote reservado As alerquina tá com nós E os Coringa tá do lado Metendo com uma polo da Brooks Pisante da Nike que acelera o carro Perfume cheiroso que é o Papo Rabanne Tem Xandão Tem balantanha Sente o conforto bem em cima No teto, sou lá da Capitiba Moleque no curso Bolsa Lisviton Essa alerquina me fascina O Puma diz que é injetado O Aqualange já deu o horário São 4h20 da manhã Chama a rapa, fica legalizado O bonde gosta e dê atenção Se tu não oferece, tu vira opção A humildade prevalece Na minha suíte eu sou o patrão O Facebook tá aberto As mina me fez logo o convite Vamos partir pra socialite Vou de Megane ou de Bandit Ostentação é pra compode Já escalei as paniquete Vamos partir pro stand-up De Paulo Play, Square e Red A bebida tá na mesa O Johnny Walker destaca a cedeira O Red Bull tá no balde de gelo E as referta por volta da mesa Os convocados é picadilha Só de portado na camisa Eu de Abercrombie no Ibim Tá relino Amarok e dia de gas É tipo shake no bagulho Rodão de ouro no pescoço Ferrari Black na cintura É duas mulher pra cada mano Aqui só tem patrão Nós tá na condição De frente pra praia Hotel Beira Mar Hoje é a do decisão Aqui só tem patrão Nós tá na condição De frente pra praia Hotel Beira Mar Hoje é a do decisão De frente pra praia Hotel Beira Mar 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 Hotel Beira Mar